Música Pessoal, vamos de mais uma novidade aqui no Jardins Itália. Sobrado maravilhoso, disponível para venda, fachada moderna. A casa está em um lote de 506 metros quadrados e nós temos 377 metros quadrados de construção. São quatro suítes, escritório. Olha que fachada maravilhosa, pessoal. A mistura de elementos que nós temos. Nós temos réguas cimentícias. Ficou aqui também todo o trabalho no ripado. Seguiu aqui esse pilar escuro, encontrando ali na parte de cima com o pergolado. Varanda voltada para frente. Nós temos duas vagas cobertas e mais duas aqui na rampa de acesso. Irrigação automática, fotovoltaica. Localização premium da propriedade dentro do condomínio. Eu vou até brincar com vocês. Aqui nós estamos na boca do gol, pessoal. Olha só. Estamos aqui em frente ao campo. E aqui também ficou a parte do lazer com a quadra. E nós temos também mais um playground logo à frente. Parte alta do condomínio, tá pessoal? Acesso lateral dos dois lados. A propriedade já está pronta em marcenaria, ar-condicionado, luminotécnico. Ficou tudo pronto também, pessoal. A parte de cozinha, os eletros. Aqui você consegue mudar com uma agilidade muito grande. Vou chamar sua atenção aqui também para esse revestimento na pedra natural. Olha o tanto que ficou bonito. Porta pivotante, tá? No ripadinho. E esse, pessoal, é o acesso principal da propriedade. Amplo living com o pé direito duplo. Nós já temos essa integração dos ambientes. Aqui da lateral direita, nós já temos essa abertura estrategicamente aqui na escada para deixar a escada sempre bem iluminada. Olha o revestimento no mármore. Ficou bem bonito. O guarda-corpo com os detalhes do metal preto. Eu achei bem legal. Aqui na parte de estar, pessoal, nós já temos o ar-condicionado. Ali também já pode ser o ambiente seu de jantar. As esquadrias, elas se movimentam. Você tem toda essa dinâmica, essa facilidade. Olha o trabalho dos armários aqui nos painéis. Marcenaria assinada, tá? Finarte, quem conhece a qualidade, sabe o tanto que essa marca é renomada aqui em Goiânia. Vou virar aqui para você entender a dimensão e a profundidade desse ambiente. Aqui você consegue fazer tranquilamente três ambientes. Pessoal, só para você entender, então, a tipologia da planta dessa propriedade. Na parte de cima, concentrou três suítes, mais um escritório. A quarta suíte e coringa também ficou aqui na parte de baixo. Ela está atrás aqui desse painel. Nós temos essa porta, tá? Vou abrir aqui para você entender. Está vendo? Esse lavabo, ele também tem a ducha. E aqui também ainda foi aproveitado com esse espaço para preencher nos armários. Como aqui tem a ducha, você consegue fazer mais uma suíte caso tenha a necessidade. Olha a bancada com a cuba esculpida também. Tudo do mesmo formato, tá, pessoal? No mármore. Destaque aqui para os metais. Olha só que legal a paleta de cor. O espelho aqui ficou bem bonito. Ovalado, olha esse pendente de iluminação. E aqui, como a ducha, o intuito é ser utilizado de fato esse ambiente como um lavabo, a ducha ficou oculta, né, atrás e colocou esse revestimento espelhado ali como fechamento. Aqui está, como o ambiente coringa que eu falei para vocês, pode ser o home TV, tá? Ou o que mais atender o dia a dia da sua família. Olha o trabalho da marcenaria. Marcenaria de muito bom gosto. Eu achei bem bonita essa marcenaria. E também tudo com o ar-condicionado embutido no fogo. Persiana automática integrada à esquadria e temos também a tela mosquiteira. A esquadria preta ficou bem bonita. Percebam só também a quantidade de tomadas que nós temos aqui. O nicho iluminado, tá, pessoal? Olha que armário extremamente sofisticado. Muito bonito. Você percebe que ornou a cor do armário com o revestimento aqui do porcelanato. Em destaque também para esse porcelanato. Olha o tamanho dessas peças. As portas ficou bem elegante. Tudo ficou bem bonito. Ficou bem branquinha, né? Ficou bem legal. Todas elas laqueadas também. Aqui, pessoal, nós já temos a comunicação com o jardim lateral. Aqui do mesmo formato. Igual eu falei para vocês. Conseguimos recolher essas esquadrias. Luminotécnico ali no muro. E também você já é contemplado aqui com essa vista verde para o jardim lateral. Aqui, pessoal, nós temos a integração da parte de jantar com varanda e também com a cozinha. Perceberam aqui? Nós temos essa porta, tá, pessoal? Essa porta, você consegue recolher ela. Deixa eu recolher aqui para você entender. E aí os ambientes se comunicam. Olha só que incrível essa integração. Maravilhosa, não é mesmo? Varandona incrível. Vou apresentar para vocês já, já. Mas se encante com essa cozinha? Olha o tamanho dessa cozinha quadrada. Maravilhosa. Maravilhosa. Também do mesmo formato, tá, pessoal? Com o ar-condicionado instalado. Toda a parte de iluminação em LED. Olha a quantidade de armários. Aqui já foi reservado espaço para você colocar a sua geladeira side by side. Com ponto de água, tá? Torre quente. Está toda pronta. O luminotécnico em LED dentro das prateleiras ali. Já está instalado. Facilita demais. Olha em detalhe dos acabamentos. O mármore e Montblanc seguiu aqui em toda a área de bancada. O cooktop já está pronto. Olha que bonito esse cooktop. E a coifa ficou aqui também na parte superior. Em destaque aqui para o LED também. Olha que legal. O rasgo aqui, né? Ficou bem estratégico para você não perder espaço de armário. E também com a tela mosquiteiro. Máquina de lavar louça. Olha essa cuba. Que incrível. A parte dos metais também. Tudo com água quente e fria, tá? No dosador aqui. Você já tem toda essa facilidade. Olha que legal, pessoal. Casa nova que eu trago para vocês aqui no Jardins Itália, em Goiânia. Se você está procurando um sobrado magnífico com finos acabamentos, fique nesse vídeo comigo até o final que eu te garanto que vai valer a pena. Conectado à cozinha, pessoal, aqui ficou a parte de lavanderia e serviço. Uma bancada maravilhosa também. Aqui já está tudo pronto para você colocar os cabides. Parte de funcionário. Tem toda essa facilidade. Espaço aqui para a máquina de lavar roupa. E conectado nós temos esse escaninho aqui, né? Essa dispensa maravilhosa completa em armários. Olha que incrível a quantidade de ambientes que nós temos nessa propriedade. Esse projeto foi muito bem pensado, muito bem elaborado. Conectado aqui, chegamos na varanda. Uma senhora varanda. Olha que varanda incrível. Muito aconchegante. Eu gostei demais desse forro na madeira. Em destaque aqui para o ventilador. Toda a parte de iluminação também em LED. Esse forro ficou bem bonito no tom amadeirado. Aqui, pessoal, nós temos o acesso lateral, tá? Com o paisagismo. Ficou bem bonito. Churrasqueira a carvão. Igual eu falei para vocês. A parte de bancada toda no São Gabriel escovado. Olha que bonito. Ficou bem legal. Seguiu armários aqui, tá, pessoal? Uma bancada com a cuba de apoio do mesmo formato. Olha só a pedra natural. O tanto que ficou bonito. E armários aqui dos dois lados, tá? E ainda tem esse cooktop de apoio para você fazer os acompanhamentos aqui do churrasco. Pessoal, percebam só a privacidade que nós temos aqui. Estamos na parte alta, tá? Tanto do condomínio como também na divisória aqui de quadra. Então, nós estamos bem privilegiados nessa posição de residência. Piscina maravilhosa. Posição solar encantadora. O sol pega na piscina praticamente o dia todo. Revestimento bem bonito, tá? Ali ao fundo ficou a parte de hidromassagem. Olha só o paisagismo. Que legal. Uma área descoberta de respeito. Eu achei bem bonita. E vou chamar a sua atenção também para essa fachada secundária. Olha que fachada maravilhosa. Rica em detalhes e muito valorizada, tá? Em destaque ali também para o pergolado. Detalhe, essa varanda aqui superior é da suíte principal. Fica nesse vídeo até o final que eu te garanto que vai valer a pena. Já deixe o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no nosso canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Olha só. Nós temos aqui, pessoal, nessa lateral uma ducha, tá? Você consegue tomar uma duchinha antes de entrar na piscina. E um lavabo que atende a parte da piscina. Olha que incrível. Casa de gás ficou ali colada ao muro. Mais um acesso lateral. Vou explorar aqui mais uma vez, porque de fato vale a pena. Perceberam que ali nós temos um jardim vertical. Eu vou mostrar para vocês também. Olha isso. Projeto maravilhoso. Eu achei bem bonita essa propriedade. Exploramos aqui a parte de baixo. Agora eu vou mostrar para vocês a parte superior, a área íntima, onde nós temos também um escritório. Já deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa bela propriedade. Jardins Itália, condomínio, com localização maravilhosa para facilitar o seu dia a dia. Estamos coladinho aqui praticamente com o shopping Flamboyant. Esse é o acesso pela escada, tá, pessoal? Aqui no pavimento superior foi utilizado esse revestimento amadeirado. Olha que bonito. É aquele piso quente, tá? Não tem aquele frio do porcelanato. Essa é a suíte principal, vou deixá-la para o final. Aqui à direita, o primeiro ambiente é esse escritório completo em marcenaria, com uma abertura, ar-condicionado, luminoteca. A casa está prontinha. Olha só a quantidade de armários. Armários de muito bom gosto e de grande qualidade. Escritório superior, vamos acessando aqui, roupeiro na circulação, tá? Luminotécnico em LED. Nós temos ponto de água aqui também, você consegue fazer a sua copa superior com facilidade. Olha o tamanho desse quarto, a quantidade de armários que nós temos aqui. O fechamento ficou no espelho. E quem seria esse quarto? Do seu filho, da sua filha. Tudo com persiana automática, tá? Integrada à esquadria, facilidade no dia a dia. Ar-condicionado. Aqui ficou a parte de banheiro. Olha o revestimento ao fundo. Que bonito o tamanho do nicho. A parte de box, tudo da linha Gold. Você já consegue perceber a qualidade dos materiais. Olha a altura do rodapé. Uma casa de fato construída com muito cuidado. Vou mostrar para vocês agora aqui. Essa suíte, ela é voltada para frente, tá pessoal? E com uma varanda maravilhosa. Olha o detalhe. De cabeceira, tudo no ripadinho. Ar-condicionado. E de cá ficou o armário. E esse painel maravilhoso para você colocar a TV. Confere aqui o tamanho desse banheiro. A parte de bacia na lateral direita. Bancada. Do mesmo formato com o ripado. Iluminação em LED. Atrás do espelho. Eu fiquei encantado com o padrão de acabamentos. Dessa casa. Eu vou mostrar aqui para vocês. A varanda voltada para frente. Que essa suíte contempla. Olha só. É aquela que eu explorei ali. Da fachada. Você consegue colocar aqui uma rede. Uma cadeira de leitura. E você tem toda a privacidade de não ter vizinho de frente, tá pessoal? Olha que terreno maravilhoso. Escolhido a dedo. Parte alta. Aqui do Jardins Itália. Revestimento no ripado. Só para você conferir aqui também a parte dos armários. Acabou que eu não consegui mostrar por aquele ângulo. Agora você já conseguiu entender. Vou chegar agora na suíte master, tá? Suíte master de respeito. Com um closet maravilhoso. Olha o trabalho que foi feito aqui nessa parede. Iluminação em LED. Vamos acessando. Olha a grande abertura. Voltada para aquela varanda que eu apresentei para vocês. Um quarto muito iluminado. E devido a posição, mais uma vez, um privilégio de ter alta privacidade. Aqui foi feito os armários. Olha essa cabeceira de cama com os criados laterais. Eu achei fantástico. A paleta de cor. Cuidado que você percebe de fato que foi tudo muito bem pensado. Elaborado. Feito de fato com carinho. Aqui, pessoal, ficou o closet. O closet fica isolado, tá? Percebam a quantidade de armários que nós temos aqui no closet. E o closet já faz a ligação ali com a parte de sala de banho. Olha o tamanho dessa sala de banho, pessoal. Bancada maravilhosa com a cuba esculpida. Armário na parte de cima, na parte de baixo. A parte dos metais. Olha só que incrível que ficou. O revestimento aqui também. Tudo no bronze. Olha que legal, pessoal. Muitos detalhes nesse sobrado maravilhoso aqui no Jardins Itália. Duas duchas de teto, tá? O box seguiu do piso ao teto. De fato, você consegue entender a qualidade do padrão construtivo e dos finos acabamentos que essa casa contempla. Bom, o vídeo está chegando ao fim. Eu vou finalizar aqui na parte de varanda para você entender a dimensão dessa varanda. Olha só que incrível. Arandona maravilhosa com esse pergolado aqui em destaque. E a cereja do bolo, pessoal, que eu mostrei para vocês lá da parte de baixo, aonde ficou esse jardim vertical, é que aqui ainda tem também, olha só, uma banheira de imersão. Casa maravilhosa que eu trago para vocês. Se você ficou interessado, não perde tempo. Agende agora mesmo a sua visita. Faça questão de trazer você e toda a sua família. Se ficou alguma dúvida, é só chamar agora mesmo. Um abraço. Até breve. Tchau. 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 Tchau.